Maranhão, senhor Flávio Dino, governador, por favor, suas palavras. Senhoras e senhores, é um imenso prazer falar novamente com todos os maranhenses, toda a população do Maranhão. Vivemos um momento difícil no mundo, no Brasil e no nosso Estado. Por isso, as minhas primeiras palavras são para enfatizar a importância da união, da solidariedade entre nós todos. Há momentos em que as diferenças devem ser deixadas de lado em nome de bens maiores. Assim, conta a história das nações quando se refere, por exemplo, a situações de guerra. Nós precisamos entender que estamos, sim, enfrentando um inimigo que não vem com fardas e armas, ostensivas, mas é um inimigo que sacrifica vidas, sacrifica a economia, destrói sonhos e projetos das famílias que perdem entes queridos. Nós precisamos muito de solidariedade porque esse é o valor fundamental e eu preciso muito disso. Eu tenho estado integralmente mobilizado com a minha equipe em torno dessa batalha. Porém, não é possível vencê-la sozinho. Nenhum país do mundo tem estrutura suficiente para prover serviços públicos de saúde a toda a sua população ao mesmo tempo. O objetivo dessa entrevista é anunciar novas medidas, mas, sobretudo, renovar nos corações de toda a população do Maranhão o pedido para que haja a compreensão de que não é hora de individualismos, não é hora de disputas ideológicas, não é hora de cada um fazer prevalecer a sua vontade, sendo que essa vontade pode ser nociva a si mesmo, pode ser nociva a sua família. Por isso, eu sei que está sendo muito difícil para todas as famílias do Maranhão, como está sendo difícil para mim, para toda a nossa equipe. Pessoas que trabalham comigo estão sendo contaminadas pelo coronavírus. Pessoas que são próximas a mim estão, nesse momento, hospitalizadas. Mas nós não podemos parar de trabalhar e não vamos parar. Porque o nosso serviço é essencial para garantir a integridade e a saúde de todos os maranhenses. Temos adotado todas as medidas e vocês são testemunhas dígitos. Apesar da escassez de meios que historicamente marca o nosso país, nós temos feito investimentos, garantido a ampliação de leitos, de equipamentos, disponibilizado remédios, contratado novos profissionais de saúde, realizado obras, alugado equipamentos, tudo o que é possível ser feito. Mas, é preciso que nós reforcemos o cumprimento das normas sanitárias. No caso do Maranhão, nós ainda temos indicadores abaixo da média brasileira. Ou seja, alcançamos 630 casos, um número bastante elevado, e lembrem sempre que eu, todas as vezes sublinho, que esta conta deve ser feita multiplicando por 10. Então, quando eu falo de 630 casos, eu estou falando de 6.300, porque há as pessoas que não procuram serviços de saúde, que não foram ainda identificadas, mas que estão transmitindo o vírus nesse momento. Nós temos, no caso do Maranhão, uma taxa de oferta de leitos ainda bastante confortável, eu diria. Nós temos, ainda, no que se refere a leitos de UTI na média estadual, 6% de internação. Portanto, temos 94% de leitos para coronavírus disponíveis na rede estadual em todas as regiões. No que se refere a leitos de internação normal, que não são de UTI, nós temos, nesse momento, 7,5% de ocupação, portanto, temos mais de 90%, 92,5% de leitos disponíveis. Contudo, a ilha de São Luís, hoje, e há alguns dias, integra o rol das seis ou sete regiões de saúde do país que mais tem casos e mais tem óbitos. Por isso, nós estamos em estado de atenção no que se refere à ilha de São Luís. E essa é a razão dessa entrevista coletiva de hoje, sobretudo. Alcançamos, ontem, no que se refere à internação de leitos de UTI disponíveis, a taxa de 52%, no que se refere à rede do governo do Estado. Nós temos também a rede da Prefeitura, há o hospital universitário, há a rede privada, mas a minha referência como governador é a rede do governo do Estado. 52% dos leitos de UTI ocupados, 62% dos nossos leitos de internação normal também ocupados. isso faz com que eu enfatize a necessidade de nós alargarmos a velocidade da contaminação e para isso as medidas de distanciamento social são o único remédio existente no planeta, porque não há vacina. E é uma questão matemática, quanto mais gente nas ruas, mais o vírus circula. e quanto mais o vírus é transportado por uma pessoa para uma casa, mais pessoas contaminadas teremos. E isto tem uma velocidade exponencial. Um dado que eu quero fixar para vocês. No mês de abril, e hoje nós chegamos à metade do mês de abril, a multiplicação de casos confirmados chegou a 10 vezes, ou seja, nós multiplicamos por 10 os casos de coronavírus em 15 dias. E por isso mesmo eu venho convocar todos os maranhenses, mas muito especialmente os maranhenses da ilha de São Luís para uma grande união, para um mutirão, para que nós possamos fortalecer as medidas preventivas e com isso inverter essa curva de crescimento e garantir que as pessoas sejam atendidas na rede hospitalar. Nós estamos vendo não apenas outros países, porque às vezes outros países parecem uma realidade distante. Nós estamos vendo estados vizinhos ao Maranhão, estados próximos ao nosso, que estão vivendo situações de saturação da rede hospitalar em que 100% dos leitos já estão ocupados. E não é isto que nós queremos. Nós não podemos permitir isto. Depende de decisões governamentais e eu as assumo, mas depende também da decisão de cada um de vocês, de cada família. Independentemente da sua ideologia, independentemente da sua posição política, independentemente se gosta ou não gosta do governo ou do governador, mas há algo que nos une, que deve nos unir, que é a proteção à vida, a proteção à saúde, o respeito aos nossos idosos. Quando se fala que são idosos que mais morrem, é verdade, inclusive no nosso estado. Mas somente uma pessoa desumana pode usar essa informação para minimizar a gravidade da doença. Eu tenho pai idoso, mãe idosa e prezo pela vida deles. E tenho certeza que esse é o sentimento de todas as pessoas que estão nos acompanhando desse momento, que tem pais, mães, tios, tias, vizinhos, avós, e não querem que essa vida finde em razão de um pequeno obstáculo, que ao mesmo tempo é um grande obstáculo, que é o coronavírus e as síndromes respiratórias agudas graves. Quais são as novidades em termos de medidas em primeiro lugar, como enfatizei, nós temos 94% dos casos na ilha de São Luís e por isso mesmo, ontem pactuei com a Prefeitura de São Luís uma nova estratégia de atendimento. O sistema de saúde é único, SUS, sistema único de saúde. O Ministério da Saúde corretamente repassou recursos diretamente a todos os municípios do Maranhão e do Brasil. Decisão correta do Ministro da Saúde. Isso significa dizer que todos os municípios receberam recursos para garantir a chamada atenção básica, o primeiro atendimento. E por isto, passada a fase inicial, nós pactuamos o seguinte, a Prefeitura de São Luís tem 12 unidades básicas de saúde que são tidas como referências para o coronavírus. E nós temos quatro UPAs também com esse objetivo. Nós disponibilizamos na internet e a partir de hoje na televisão e nas rádios a relação dessas UBSs e dessas UPAs. Se você tem uma gripe simples, muito leve, se possível, não vá a uma unidade de saúde por uma razão. Se você não tiver coronavírus, pode ser que você tenha contato com o coronavírus lá na unidade de saúde. Mas se você sentir sintomas um pouco mais intensos do que o habitual, febre muito intensa, dor de cabeça, tudo isso que tem sido repetido, procure uma unidade básica de saúde, não só em São Luís, nas demais cidades do Maranhão. Essa relação está disponível no caso de São Luís. Se você sentir falta de ar, dificuldade de respirar, procure uma UPA ou um hospital, porque você está precisando de ajuda. Essa estratégia foi pactuada com a Prefeitura de São Luís e progressivamente ela será estendida a todas as regiões do Maranhão de acordo com os indicadores epidemiológicos. Leitos. Nós continuamos a ampliar leitos. E eu tenho sido questionado acerca de hospitais de campanha. Podemos fazer hospitais de campanha que são aqueles hospitais improvisados, tendas que são usados em guerras. De acordo com a necessidade, neste momento eu estou priorizando obras físicas porque deixam conquistas para o Maranhão. Um hospital de campanha que você aluga, por exemplo, em São Paulo, ele vem, se instala, atende durante a pandemia, depois ele vai embora com todos os equipamentos. então eu tenho priorizado legados, ou seja, obras que deixem conquistas duradouras para o enfrentamento do coronavírus agora e que se prestarão também a melhorar a nossa rede de saúde quando essa tempestade passar. Nós vamos entregar na próxima semana mais 100 leitos que estarão à disposição do combate ao coronavírus. e vamos já usar uma estrutura de hospital de campanha pequena para triagem em uma das UPAs para que com isso nós possamos ir ampliando a capacidade da nossa rede de saúde à vista da necessidade. Respiradores recebemos finalmente depois de uma batalha longa e dura no mercado mundial. recebemos em voo fretado ontem os primeiros 107 respiradores que importamos da China que se incorporam aos demais respiradores que nós já temos na nossa rede estadual de saúde. Temos outras compras em andamento compras com o consórcio nordeste compras próprias do Maranhão e esses respiradores serão distribuídos de acordo com critérios epidemiológicos ou seja onde a doença está mais grave porque se você tem uma situação de guerra você emprega os meios disponíveis onde a situação está exigindo daquele momento e haverá claro mobilidade dessa estrutura de acordo com os dados objetivos que nós publicamos de modo transparente todos os dias as pessoas têm me perguntado sobre cloroquina eu já expliquei isso e enfatizo novamente há muitas semanas a cloroquina está sendo usada na rede estadual de acordo com prescrição médica não é uma decisão do governador porque eu não sou médico mas a cloroquina está disponível há muitas semanas porque é um remédio muito conhecido e muito antigo ainda em fase de testes é verdade em outros países do mundo porque às vezes as pessoas querem saídas fáceis e eu compreendo mas imaginem comigo se a cloroquina fosse um remédio milagroso os Estados Unidos que é o país mais rico do mundo ou a China já teriam usado e resolvido o problema não há uma saída fácil infelizmente a não ser percorrer os caminhos da ciência da pesquisa e nós estamos percorrendo sob comando de médicos e usando a cloroquina quando é possível e necessário intensificamos as operações de fiscalização aumentamos as operações de fiscalização porque nós percorremos etapas o mais importante consciência cidadã consciência cívica adesão adesão voluntária cidadania solidariedade uma pessoa cuidar de si e do próximo mas é claro que quando eventualmente isto não funcione o Estado tem não só o direito tem a obrigação de adotar medidas de sanção por isso nós estamos intensificando as fiscalizações desde a semana passada nesta semana também iniciando a aplicação de sanções isso se estende aos bancos inicialmente eu demandei ao Banco Central que é um órgão do governo federal que regulamentasse a situação dos bancos porque eu recebi um ofício do presidente do Banco Central dizendo que bancos seriam eles que iriam resolver e eu respeito as demais autoridades do país infelizmente o Banco Central nada fez em relação às filas considera que não é um problema seu e se não é seu é um problema de saúde pública e se é de saúde pública é meu é nosso e por isso mesmo eu determinei medidas e uma equipe de fiscalização exclusiva para os bancos mas além da fiscalização sobre filas é muito importante que cada cidadão cidadã se distancie dois metros apenas isso pode significar a preservação da sua vida essa providência simples editei um decreto sobre supermercados um decreto específico destinado a regular supermercados em todo o Maranhão porque há estudos científicos que mostram que os supermercados são locais de grande propagação do coronavírus e nas últimas semanas nós temos visto isto por isso nós determinamos que em primeiro lugar cada estabelecimento só pode receber metade da sua capacidade habitual não mais do que isso em razão dessa limitação cada estabelecimento só pode usar metade do seu estacionamento então se um supermercado tem 100 vagas ele só pode permitir a entrada de 50 carros para diminuir a presença de pessoas ao mesmo tempo também nós estamos determinando a retirada de metade dos carrinhos e das cestas de compras com o mesmo objetivo de garantir que menos pessoas ingressem ao mesmo tempo no supermercado haverá a imperatividade de higienização das mãos dos consumidores por parte do estabelecimento ou seja o estabelecimento que quiser ficar aberto tem que obrigatoriamente oferecer água sabão e álcool gel para os consumidores e só pode a princípio entrar uma pessoa por família a não ser que a pessoa precise de ajuda de auxílio exatamente porque nós estamos vendo daqui da colar pessoas usando o supermercado como se fosse um sucedâneo um substituto de um shopping center não é o supermercado está aberto porque ele é um serviço essencial o mercado o supermercado é um serviço essencial para garantir o fornecimento de alimentos de comida não é passeio porque nesse passeio nessa voltinha para espairecer a pessoa acaba pegando coronavírus e transmitindo para o idoso da sua família transmitindo para as gestantes para as crianças como eu tenho visto todos os dias porque a imensa maioria das pessoas que estão pegando coronavírus não são idosos as vítimas letais sim mas os doentes não pessoas de todas as idades com quadros graves quadros difíceis pessoas de meia idade 40 50 anos entubadas num leito hospitalar esta é a realidade do coronavírus nós demos um prazo de 48 horas para que os supermercados se adaptem a estas regras 48 horas temos 72 horas aos bancos 48 horas aos supermercados e do mesmo modo haverá fiscalização algumas pessoas tem me perguntado sobre o bloqueio total chamado em inglês lockdown no caso da ilha de São Luís neste momento nós não faremos porque consideramos que não há critérios científicos ainda para a adoção dessa medida as nossas referências são duas primeiro número de óbitos segundo a oferta de leitos se a oferta de leitos cair muito ou seja nós tivermos uma ocupação superior a 80% dos leitos os leitos ofertados pela rede estadual portanto não se revelarem mais capazes de receber os pacientes aí nós vamos adotar medidas de interrupção até mesmo de serviços essenciais porque nós não podemos falhar porque as perdas são irreparáveis perdas econômicas se Deus quiser serão corrigidas não dependem de mim na sua maioria dependem do poder nacional que detém nas suas mãos a gestão da economia mas perdas de vida são irreparáveis e por isso mesmo neste momento nós não faremos lockdown ainda bloqueio total da ilha de São Luís ainda mas poderemos fazer se houver crescimento de óbitos e queda da oferta de leitos ou seja ampliação da ocupação dos leitos disponíveis na ilha de São Luís porém faço um apelo a todos os maranhenses que não são da ilha de São Luís não são de São Luís de São Luís de Ribamar Passo Lumiá e Raposo evitem viagens a ilha de São Luís a ilha de São Luís não é hora de passeio adiem o que pode ser adiado a não ser viagens por motivo de saúde claro mas as pessoas da ilha evitem viajar a outras cidades do Maranhão e vice-versa pessoas de outras cidades do Maranhão evitem viajar para a ilha enquanto nós tivermos 94% dos casos de coronavírus concentrados na ilha de São Luís temos outras regiões hoje como pontos de preocupação e de atenção enfatizo a região Tocantina porque nós chegamos a ocorrência de 14 casos na cidade de Imperatriz e nós sabemos pela experiência que estamos vendo em outros países em outros estados inclusive em São Luís que o espalhamento é muito rápido por isso nós estamos instalando uma coordenação específica para a região Tocantina determinei a ampliação de leitos disponíveis no nosso hospital macro-regional que nós mantemos na cidade de Imperatriz e estamos olhando também as cidades vizinhas por enquanto casos confirmados basicamente circunscritos a Imperatriz nós temos um caso em Açailândia mas ali a circulação de pessoas é muito intensa e por isso mesmo estamos atentos à região Tocantina em contato inclusive com as redes municipais de saúde a partir de hoje para que nós levantemos o que eles já fizeram nesse período nesse período de crise claro que nós sabemos o que eles têm de serviços de saúde mas o que eles estão pensando em ampliar para que com isso nós possamos assim como estamos fazendo em São Luís conjugar também o nosso trabalho com as prefeituras municipais agradeço muito a compreensão dos demais municípios do Maranhão porque estamos seguindo critérios técnicos agradeço muito enfaticamente a federação dos municípios a FAMEN também ao conselho dos secretários municipais de saúde porque os meios são escassos e nós temos que concentrá-los onde está o centro da batalha nesse momento nós temos 190 municípios do Maranhão que não tem graças a Deus nenhum caso confirmado de coronavírus e por isso mesmo progressivamente estamos chegando a todas as regiões nós montamos antes a estrutura que nos cabe média e alta complexidade nos nossos hospitais regionais e macro regionais mas na medida em que caso venha a ocorrer lamentavelmente uma região ou outra acometida de mais casos de coronavírus não tenham dúvida o governo do estado estará junto com vocês como nós temos atuado em outras regiões de saúde sempre com base em critérios epidemiológicos critérios objetivos e não critérios políticos porque não é hora de critérios políticos quero finalmente destacar a importância de um projeto aprovado na câmara dos deputados nesta semana e agradecer aos deputados federais do Maranhão nós já temos a essas alturas um custo econômico do coronavírus chegando a ordem de 850 milhões de reais sobre as finanças estaduais abrangendo aí perda de arrecadação própria ICMS IPVA e também novos gastos que nós fizemos porque tudo isso que eu falei ao longo dessa exposição custa muito dinheiro e por isso mesmo nós precisamos de solidariedade federativa os deputados federais inclusive os deputados federais do Maranhão compreenderam bem isto e votaram um projeto em que se preservam os serviços públicos essenciais de estados e municípios essenciais não para os governadores ou para os prefeitos e sim essenciais para a sociedade hoje em um grande jornal brasileiro fiz questão de registrar fui indagado pelo repórter se haveria como recuperar a economia após o coronavírus gastando tanto dinheiro agora e eu respondi o óbvio não se faz recuperação econômica em cima de um país sobre educação segurança penitenciárias iluminação pública limpeza pública e por isso mesmo todos os países do mundo estão adotando medidas do governo central do governo federal em apoio às unidades subnacionais no nosso caso brasileiro e estados e municípios e eu quero finalizar essa entrevista enfatizando o apelo pedido ao senado da república que assim como fez a câmara e assim como o próprio senado tem feito quero sublinhar isto aprove também essa medida emergencial para que nós possamos ter os meios porque se não nós teremos em maio o pior dos mundos o auge da epidemia em muitos estados inclusive no nosso e uma crise financeira sem precedentes nós não queremos isto a população precisa de medidas nacionais que evitem este caos a parte do governo do maranhão está sendo feita e tenho muita gratidão por todos aqueles que tem nos ajudado empresas privadas igrejas entidades cidadãos cidadãs famílias políticos outras instâncias de governo municípios ministério da saúde sou grato a todos mas nós precisamos fazer mais e é essa palavra que eu queria deixar para vocês ao tempo que me coloco à disposição dos jornalistas que nos acompanharam nesse período a todos que nos acompanharam tem o o Obrigado.